Grande reação do Galo, que passou também por um jogador pouco badalado no estrelado elenco do Roger Machado. Estou falando do volante Iago. O Fred falou dele na saída do intervalo, o Roger falou dele na coletiva. O início do jogo era isso aí, o Iago era um dos volantes, um dos meio-campistas por dentro, um atlético que não conseguia construir jogo. E aí tinha ele, o Roger Bernardo, o Elias aberto pela direita, o Robinho aberto pela esquerda, posicionamento inicial, posicionamento padrão. E o Cruzeiro recuperava a bola sem deixar o Atlético trabalhar e acelerava. Nessa aí, por exemplo, com o Alisson carregando pela esquerda. Era o cenário. Só que aí o Iago começa a encontrar esse espaço aí. Olha, presta atenção como o Cruzeiro marca o lado direito, está fechando o espaço para o Fábio Santos e para o Robinho, com o Ezequiel e também com o Alisson ou com o Robinho, quem quer que fosse o meio caindo pela direita. Só que o Iago começa a enxergar esse espaço para se projetar no espaço vazio. Quando ele faz isso pela primeira vez, já sai aquele lance do pênalti não marcado. Mais uma vez, a gente vai acompanhar ele se deslocando ali, ó. Ele vai se deslocar para um espaço vazio do campo. O Cruzeiro está tentando pressionar. O Iago recebe a bola e já consegue desafogar o ataque. O Ezequiel vai sair no Fábio Santos. Ele vai atacar as costas do Ezequiel para dar a opção de passe mais uma vez. O Iago foi um desafogo importantíssimo do Atlético pelo lado esquerdo, porque consegue quebrar essa marcação. Agora o passe longo. O Caicedo afasta. O Iago já estava ali de novo ocupando aquele espaço. Recupera. E a sequência da jogada é outro lance perigoso, encontrando o Fred dentro da área. Foi uma sucessão de lances por esse setor. De novo, Iago iniciando, busca o Fábio Santos. A marcação está encaixada para aquele setor, tanto do Robinho quanto do Ezequiel, mas não para o Iago, que se projeta e consegue dar uma alternativa com superioridade numérica por ali para gerar outro cruzamento de chance perigosa. Foi um diferencial importante para o Atlético sair do buraco inicial de superioridade do Cruzeiro e mudar o cenário.